prévia a minha última tentativa e aí olha só que os olhos não veio para ser inocente né como ela gosta de enfiar a cara aqui para olhar a rua minha minha com quem vocês acham que ele está parecido uma dica eu ele vai viver eu vídeo completo olha eu cortei a parte de baixo do pão só uma pazinha mesmo é certo porque esse aqui é precisa ficar maior eu vou tirar uma tampinha aqui para colocar o fundi de pobre passei malnese coloquei uma xixi né que eu dei uma aberturinha nela para inserir o vinagre tito por exito já está o vinagre tito e por exito na xuxixa na metade do pão agora nós vamos pegar o outro a outra parte do pão colocar aqui em cima e retirar essa tampinha tirada a tampinha colocando o fonte de pobre o mesmo do daquele ovo fake né minha 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 e esse fundi aqui em cima a gente e aí olha só aqui não deu certo ela rasgou tudo então eu fiz uma estrutura aqui ó eu coloquei o arame de volta né e coloquei fita isolante porque a teoria é que os olhos não veem o coração inocente né como ela gosta de enfiar a cara aqui para olhar a rua para querer se confraternizar com os cachorrinhos na rua né é um buracão aqui então eu fiz essa estrutura a minha última tentativa e retirou a carne de barba com quem vocês acham que ele está parecido uma dica é eu ele vai ver eu eu era lado carne moída que eu estou é descongelando é certo eu confesso que eu tenho um problema em fazer carne moída cozida porque porque ela sempre fica grumenta tá ligado fica com aquelas bolotitas tal porém sueli do mercado da sueli de tudo você encontra por aqui me disse que é o truque é deixar a carne moída secar por si só não colocar água e depois sim colocar os temperos normais tentarei dessa forma no vídeo de amanhã e aí Obrigado.